A ideia da criação desse novo programa, para somar aos demais que já existem na casa, é de autoria do presidente Jalce Renier. O programa Caravana Legislativa tem por objetivo promover ações de cidadania e valorização à saúde, educação e qualidade de vida que contribuam com o desenvolvimento social, econômico, cultural e educacional da população nos 15 municípios roraimenses. As atividades começam a partir de agosto, com o reinício dos trabalhos legislativos. Vamos criar uma aproximação com a população, fazendo com que a população entenda realmente o papel da Assembleia Legislativa. E a partir daí nós vamos desenvolver projetos sociais na própria comunidade. Isso é interessante porque toda a população vai participar, além de contatos que nós vamos ter, para que conhecemos de perto os problemas existentes da população. E vamos transformar, através do orçamento geral do Estado, em lei, aquilo que, por uma razão ou outra qualquer, é a ausência do poder público estadual. Segundo o presidente, o programa prestará atendimentos com o suporte dos demais programas permanentes da Assembleia. Há exemplo das Colégios, que é a Escola do Legislativo, do Procon Assembleia, do CHAME, que é o Centro Humanitário de Apoio à Mulher, do Cine Alice, da Dania e do Abrindo Caminhos. A caravana vai sair aqui da Assembleia e deve atender pelo menos um município por mês. O programa vai contar com espaço de saúde, beleza, cultura, esporte e lazer. Além de orientação jurídica, oficinas de capacitação profissional e educação política. Antes da chegada das equipes da cidadania aos municípios, a exemplo de Caracaraí, técnicos do programa farão visitas de campo para definir as demandas de cada localidade.